E aí galera, seja bem-vindo a mais um nosso canal, tô aqui pra passar pra você pra trazer uma notícia que é uma coisa que eu tô querendo trazer, que é meu amigo aí, Manel Pereira Tô aqui pra trazer uma notícia pra você sobre o que, velho? Pra quem não conhece o Brasfoot aí, pra quem tá lembrado de Brasfoot como é, eu vou explicar aqui, velho Brasfoot é um jogo que já tem lançado há muito tempo, é um jogo de computador, entendeu? Não tem ainda pra falar da plataforma mobile É um jogo aí que você é o técnico, que você gira em sua equipe Aí, dependendo da sua nacionalidade, você é chamado pra poder treinar a sua seleção Dependendo do seu desempenho no seu time Você pode criar seu time, você pode escolher roupa e tudo mais É um jogo amplo, que você pode fazer o que você quiser como modo manager Muito bem, como vai funcionar a liga? Vai ser mais ou menos assim, ó Na liga, você vai ser o presidente, você vai ser o manager, o técnico, né? Basicamente, você fará parte do elenco uma equipe que terá também o elenco inicialmente de 18 jogadores, certo? As partidas terão um modo, terão um moderador, jornalista e coletor de estatística, certo? E aos poucos, você vai ganhando algumas coisas para melhorar o seu elenco Você criará o seu elenco com jogadores inventados seu, com alguns requisitos Claro, os jogos serão emparelados 10 jogadores, 5 equipes contra 5 As 5 outras, vai ser 5 equipes contra 5 Em um torneio dentro do Basfoot Daí em frente, ainda terá, será sendo elaborado ainda, né? Daí pra frente vai ser elaborado as outras seções de coisas Aí, eu vou até deixando o link, o link não Vou até deixando o contato aí do Manoel Pereira aí na descrição do WhatsApp dele Para ele explicar certinho o regulamento para vocês Vai ser uma liga internacional de braçute competitivo Vai ser uma coisa muito bem bacana, bem top aí mesmo É, muito óbvio, deixa eu ver, tem mais outra coisa aqui, ó Vou ler pra vocês aqui, ó Os clubes serão criados pelos próprios presidentes As equipes terão presidente, manager, técnico, capitão e jogadores Cada jogador deverá criar seu próprio elenco com 18 jogadores inventados O elenco do jogador não terá titular, estrela e nem juniores de início As partidas acontecerão em um grupo no WhatsApp Sendo o moderador o único ADM desse grupo, certo? E serão condenadas por um moderador, um jornalista ou um gerenciador de estatísticas As competições serão moderadas a partir da entrada das equipes Inscrições com o Manel Que é isso aí, vou deixar o WhatsApp para o oficial da descrição, certo? O regulamento completo sairá daqui a alguns dias Acho que isso está bom, certo? Então os jogos aí vai ser mais ou menos meio que transmitido aí pelo WhatsApp Vai ser um grupo, vai ter um grupo aí dos competidores, certo? Vai ser tudo certinho aí pra quem tem um PC Não precisa ter um computador top Você entra em contato com o Manel Pereira Vai ensinar pra vocês como vai baixar o Brazfoot lá O Brazfoot é um jogo bem pequenininho, cara É um jogo que não pesa nada Você não precisa ter conexão com a internet, nada, tá ligado? Vai ser um treme bacana aí, eu totalizando isso pra vocês Então qualquer dúvida é só aí na descrição aí Pegar o número do Manel e entrar em contato com ele, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Muito obrigado e fui! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.